Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Muitas crianças e adolescentes esperam por adoção no Pará. As ações no Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. As últimas homenagens ao cônigo Djalma Lopes. O projeto busca informar as crianças sobre o direito da pessoa idosa. Mercado do Food Trucks aumentam em Belém. Na entrevista de hoje vamos falar sobre a cachumba. Hoje é quinta-feira, 27 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de adoção. Em todo o mundo milhares de crianças e jovens se encontram em situação vulnerável e são encaminhados pela justiça à adoção. Mas o processo é burocrático e demorado para garantir que o novo lar lhe garanta, além de afetividade, segurança e dignidade. Situação de risco, vulnerabilidade social, abandono e maus tratos são situações que trazem muitas crianças até instituições como essa. Essas crianças quando chegam aqui ao abrigamento é em caráter provisório ou excepcional. Elas vêm sempre por medida de proteção, abandono, risco pessoal e social, vêm através do poder judiciário ou por requisição do conselho de tutelar. Entretanto esse último tem que em 24 horas comunicar o poder judiciar o juiz da vara da infância e juventude do acolhimento dessa criança. Essa é uma instituição de acolhimento. O trabalho é feito em parcerias com instituições e o apoio de profissionais como assistentes sociais e psicólogos. As crianças chegam muito emocionalmente mexidas, às vezes nem entendem por que vieram para cá, mas há todo um processo de atendimento com elas, de conversa mesmo. Nós procuramos não revitimizá-las, porque é um sofrimento muito grande para elas, de repente, virem para um abrigo. Mas ao mesmo tempo, muitas entendem que foi até melhor elas virem para o abrigo do que ficarem onde elas estavam. Muitas estavam em ruas, muitas estavam sofrendo por causa de abandono mesmo, risco social muito grande. Nem todas as crianças que vêm para instituições de abrigo estão aptas à adoção. Esse não é um processo simples, é um processo psicológico, social e judicial. Crianças que estão institucionalizadas, elas estão por vários motivos. Ou por abandono, ou porque há uma divergência entre o poder familiar e os próprios direitos da criança, que é preciso se averiguar. Então, se nós temos 71 crianças que estão institucionalizadas, inicialmente a grande maioria delas está nesse processo de conflituoso com a família natural ou a família extensa, para saber se vão continuar, se tem condição ou não de permanecer com esse poder familiar, no exercício desse poder familiar. Aqui em Belém, 71 crianças estão abrigadas em instituições como esta. Desse total, apenas 10 estão aptas para a adoção. Das 10, somente 3 preenchem os requisitos que a maioria dos casais querem para a adoção. Crianças de 0 a 9 anos. As 7 restantes são maiores de 10 anos. E a idade, muitas vezes, inviabiliza a adoção. É que os pretendentes à adoção, quando eles fazem o cadastro, inclusive para evitar o dano da criança de dizer, olha, eu estou cadastrado, aí eu vou lá e escolho. Então, ela já dá o perfil. Neste perfil, dessa idade de 12 para cima, você não encontra nenhum adotante. A partir desse momento, o que acontece? Pronto, estagnou o processo. Aí você tem que, inclusive, nós temos que rever a cada seis meses, por orientação e determinação do CNJ, para ver se há uma nova condição de inseri-la numa família, de institucionalizá-la. E aí continuamos esbarrando na mesma questão. Porque qual é a ideia que se tem ainda hoje? A família quer uma criança, quando na verdade é uma criança para uma família. As crianças abrigadas em instituições podem viver quatro realidades. Voltar para o seio familiar, ter um padrinho, que é uma referência afetiva, ir para uma família substituta ou ser adotada. Nós, inicialmente, trabalhamos para o retorno dela à família natural extensa. Também contamos com o programa Conta Comigo, do Tribunal de Justiça, onde oportunizamos as crianças no direito da garantia, ao direito à convivência, à comunidade e à família. Elas vão ter uma referência positiva, tanto para o seu desenvolvimento, quanto para a sua autonomia. E isso contribui também para o nosso trabalho dentro do abrigamento. A partir daí, se não houver mais possibilidade de retornar para uma família natural ou extensa, nós vamos estar trabalhando com essa criança nos atendimentos, com reflexões para possível adoção. O processo de adoção começa com o Cadastro Nacional dos Casais. Nós temos um Cadastro Nacional das pessoas que pretendem a adoção. E aí há um procedimento formal que se chama habilitação. Nessa habilitação, nós temos formulários prontos aqui. As pessoas vêm, preenchem o formulário. Esse formulário, depois de preenchido, a equipe técnica se dirige até o endereço, ao local, à residência desse casal ou desta pessoa, para verificar qual é a condição efetiva, se ele tem ou não condição de adotar. A partir desta análise criteriosa técnica, que é psicológica e social, é ouvido o Ministério Público e o Judiciário para dizer, o senhor está habilitado. A partir desse momento, ele entra no Cadastro Nacional, e não é só daqui do Pará. Então, nacionalmente, esta pessoa que identificou uma criança da faixa etária, de tanto a tanto, com as características que as tais, esta pessoa está concorrendo nacionalmente para adotar em qualquer lugar do Brasil. Diante de todo o processo, o tempo é inimigo das crianças e pode causar traumas irreversíveis. Para mudar essa realidade, outras ações estão sendo feitas. Foi feito agora, recentemente, essa semana, um seminário promovido pela SEIG, que é coordenado pelo desembargador José Maria do Rosário, nesse sentido. O viés dele foi, vamos fortalecer a rede para que esta rede do Poder Executivo, do Poder Judiciário, envolvendo o Ministério Público, envolvendo a Defensoria Pública, possa criar mecanismos mais eficazes para que chame a mãe e diga, olha, você não é um monstro. Desde que você entregue, você vai ser um monstro e você abandonar. Então, isso nós estamos facilitando, nós estamos criando todo esse mecanismo, para que, a partir do momento que é detectado, que a mãe diz, eu não tenho condição de ter essa criança por qualquer dos motivos, então é acionado o Juizado da Infância e Juventude, que imediatamente chama da lista dos pretendentes à adoção, aquele que está pretendendo naquelas condições, aquela criança, e a criança sai do seio da sua mãe para o seio de uma família substituta, que não há nenhum dano, na medida em que ela vai ter este sentimento de pertencimento e essa troca de envolvimento emocional com quem está acolhendo. Isso que é importante a gente garantir. E agora o assunto é desmatamento. Dados do projeto de monitoramento da floresta amazônica por satélite indicam que o desmatamento na área da Amazônia Legal, no estado do Acre, aumentou quase 30% entre os meses de agosto de 2016 e março de 2017. Os dados foram comparados com o dos anos anteriores. Segundo dados da pesquisa, foram derrubados 22 quilômetros quadrados até o mês passado, enquanto que em março de 2016 foram derrubados 17 quilômetros. Em relação à degradação das florestas na Amazônia Legal, de acordo com o estudo, no Acre somaram 63 quilômetros quadrados entre agosto de 2016 e março de 2017. O número de registros no mesmo período de 2015 e 2016 não foi divulgado. A pesquisa mostrou também que os estados que mais desmataram foram no Pará, que registrou 934 quilômetros quadrados de mata derrubada. E o Mato Grosso, com 405 quilômetros quadrados de desmatamento. Por terceiro lugar, ficou o estado do Amazonas, com 253 quilômetros quadrados. Ontem, 26 de abril, foi o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Aqui em Belém, uma ação em uma universidade promoveu programação com realização de exames e orientação sobre os cuidados com a audição. Aos 59 anos, Dona Maria José está realizando o exame de audiometria pela primeira vez. Eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. E eu, para falar a verdade, eu gostei, porque é uma oportunidade, né, que a Nama está dando para a gente. Inclusive, eu nem sabia, a minha marida, que, olha, vamos lá hoje. Eu disse, vamos, que é importante, né, para a pessoa ver se está ouvindo bem, se tem algum problema, né. A oportunidade veio em uma ação da clínica de fonoaudiologia de uma faculdade no bairro do Marizal. A clínica, ela oferece atendimento de audição e de qualquer patologia fonoaudiológica que o paciente tenha alguma queixa. Então, se caso, né, alguém da comunidade em geral achar, né, que tem alguma patologia fonoaudiológica ou até pode ser encaminhado mesmo pelos médicos ou pela escola, pode procurar a clínica e se inscrever. A partir dessa inscrição é que nós vamos entrar em contato para agendar, né, as primeiras consultas. Pode ser que o paciente seja inserido no atendimento da clínica ou não. O último censo do IBGE mostrou que 9,7 milhões de brasileiros sofrem de deficiência auditiva, o que em 2010 representava cerca de 5,1% da população do país. E já em 2011 foi feito um estudo da Organização Mundial da Saúde, que mostrava que no começo da década 28 milhões de brasileiros sofriam de algum problema de audição e que este é um número em potencial crescimento, já que a população está cada vez mais exposta a ruídos. O ruído é um dos problemas mais, que traz mais problemas para a audição. Por quê? Porque o ruído, além dele trazer danos para a audição em si, né, ele traz para, são os efeitos extra auditivos, né, que pode, dor de cabeça, enjoo, tonturas, estresse, são muitos os problemas extra auditivos. E o que é que pode provocar isso, né, por exemplo, os jovens hoje em dia, que é uma prática muito grande de usar o fone de ouvido, por exemplo, né, qualquer perda, qualquer dano nessa estrutura é irreversível, não tem mais jeito, né, só um aparelho auditivo, só, é muito complicado. É preciso ficar atento aos sintomas dos problemas auditivos, que podem atingir qualquer faixa etária. Quais seriam esses sintomas? É muito comum, por exemplo, esse indivíduo começa a perceber que ele não está escutando direito, as pessoas falam uma coisa e ele começa a entender outra. Por exemplo, esses sons muito perto, cinco, zinco, faca, vaca, que a gente chama de pares mínimos, esses sons muito perto, esse indivíduo começa a não discriminar adequadamente. Crianças na escola, por exemplo, que começam a apresentar alguns problemas escolares, de não estar escutando, por exemplo, num ditado, começa a escrever errado, porque de repente ele não está escutando, ele não escutou adequadamente essa informação acústica. O zumbido também é um sintoma comum e que pode indicar perda auditiva. A Sociedade Brasileira de Otologia afirma que 15 a 20% dos brasileiros sofrem com o problema. Tem vários tipos de zumbido, tipo de cachoeira, tipo de cigarra, e isso incomoda muito, isso não passa também. Esse indivíduo pode começar a sentir dores de cabeça, tonturas. É importante prevenir problemas auditivos consultando um otorrino-laringologista ou um fonaudiólogo. A clínica de fonaudiologia da universidade atende pacientes de todas as idades. A maioria mesmo das queixas fonaudiológicas são crianças que têm problemas de fala, professores que têm problemas de voz. Então esses atendimentos são abertos à comunidade e qualquer pessoa tem acesso. Basta vir aqui na clínica, que fica dentro da universidade, no primeiro andar, e fazer a inscrição e aguardar que nós entramos em contato para a avaliação. O exame da dona Maria José apresentou resultado de 25 decibéis, que é considerado normal, mas no limite para a perda auditiva leve. Ela conta que às vezes sente dificuldades na audição, mas agora já sabe a importância da prevenção. Muito importante a pessoa procurar, um meio de se cuidar, né, que é muito bom. Não houve acordo entre funcionários e a patronal na região entre representantes do Sindicato dos Rodoviários do Pará e o Sindicato das Empresas de Transportes de Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. A categoria pede um reajuste salarial de 10%, também aumento no Vale Alimentação de R$ 510,00 para R$ 700,00, e também um reajuste na Clínica dos Rodoviários que presta atendimento de saúde. Uma nova rodada de negociação aconteceu na manhã desta quinta-feira e às 18h a Assembleia vai se reunir para saber se os rodoviários entrarão ou não em greve a partir da meia-noite desta sexta-feira. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre saúde. Um assunto recorrente nos últimos dias é sobre a cachumba, ou mais conhecida como papeira. A doença tem feito vítimas aqui em Belém. Para falar sobre ela, Larissa Cristina conversa com a médica infectologista Rita Medeiros. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Tem sido registrados aqui em Belém muitos casos relacionados à cachumba. Por isso que a gente escolheu esse tema para tratar na nossa entrevista de hoje. A nossa convidada é a Rita Medeiros. Ela é infectologista. Se você quiser participar da nossa entrevista ou sugerir algum tema, mande para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente aguarda a sua participação. Doutora, deixa a gente entender. Quando a gente fala de cachumba, é a famosa papeira? É o termo popular da doença? É isso mesmo, é o que as pessoas falam como papeira, que é o inchaço aqui próximo ao ouvido. E o que é? Como é que se caracteriza essa doença? É só esse inchaço? É, nas formas mais comuns, mais brandas, o vírus tem tropismo por umas glândulas que estão próximas ao ouvido. E isso incha bastante. Pode ser só de um lado, algumas pessoas têm inchaço dos dois lados. Normalmente é autolimitado e para por aí. E como é que a gente adquire essa papeira? Como é que essa doença chega ao corpo da pessoa? Bom, é uma doença de origem viral. E a transmissão se faz a proximidade de pessoa a pessoa que tenha contato com as gotículas de saliva. O vírus está... E aí pode ser até por via respiratória somente. Mas tem que ter proximidade com alguém que tenha doença. Somente por via respiratória, por exemplo, uma pessoa que convive na casa com outra, através dos talheres, da utilização de copos... É possível também. O beijo, então é uma forma de transmissão do vírus, sim. Agora, fale um pouquinho para a gente do ciclo dessa doença. Como é que ela se caracteriza? Durante quanto tempo ela fica no organismo? Bem, o período que a gente chama de incubação é em torno de uma semana. A partir do momento que eu entro em contato com alguém que está infectado com o vírus da cachumba e está transmitindo. A partir daí eu posso ter a doença, que pode ter febre. E se caracteriza, na sua fase mais importante da doença, com o inchaço das glândulas parótidas. Que pode ser só de um lado ou pode atingir os dois lados. E às vezes tem pessoas que estão tão inchadas que ficam com dor mesmo importante, tem dor ao mastigar e pode incomodar bastante. Agora, existe uma forma de tratar isso através de medicamentos ou outro tipo? É, não existe um tratamento específico para o vírus. O tratamento é sintomático para dor. Às vezes o médico pode lançar a mão de anti-inflamatório para melhorar os sintomas e a pessoa ter um melhor conforto. Infelizmente, não tem como abreviar a doença, tem que esperar o ciclo dela passar. Em algumas pessoas é mais branda e mais rápido e em outras pode se prolongar um pouquinho mais. Nessa questão da contaminação, doutora, durante, digamos, os sete dias que eu vou ter a doença, eu posso transmitir? Ou existe aí um período crítico em que as outras pessoas podem pegar essa doença? O problema é que a pessoa já começa a transmitir mesmo antes de ter a doença. Então, dois, três dias antes, não está sentindo nada, não está doente, mas já está transmitindo o vírus. Por isso que, num grupo de jovens, é muito fácil, a transmissão é muito rápida. É por isso que a gente tem tido surtos em escolas, em faculdades, com vários jovens suscetíveis, porque a pessoa, quando está doente, em geral, fica em casa, não vai mais transmitir para aquele grupo. Mas, como ela já estava transmitido antes, então, por isso que a gente acaba tendo vários casos relacionados a esse primeiro. E como a gente pode se prevenir da cachumba? Bom, é evitar o contato com a pessoa doente. E existe a possibilidade do reforço vacinal. A vacina da cachumba, infelizmente, ela é dada, é a mesma vacina para sarampo, rubéola e cachumba. E dos três, o componente cachumba é o menos eficaz. Então, ele pode não dar uma eficácia 100% na pessoa vacinada. Por isso que existem pessoas vacinadas, direitinho, mas que acabam tendo cachumba. É claro que a vacinação, ela previne, então, a maioria das pessoas vacinadas não terão cachumba. Mas, existe um contingente de pessoas que a eficácia já não foi tão boa, então, elas poderão adoecer. E existe um movimento internacional e no Brasil também de fazer um reforço. A gente toma vacina na primeira infância, junto com o sarampo e rubéola. E agora, o Ministério da Saúde vai disponibilizar vacina também para pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos. Agora, doutora, por que esses jovens e esses adolescentes são mais suscetíveis a pegar essa doença? A gente não compreende bem o que está acontecendo, por enquanto. Se é um vírus diferente ou se esses jovens, na época que eles tomaram a vacina, lá atrás, a vacina talvez pudesse ter sido um pouco menos eficaz. Porque, de fato, a gente, porque a gente tem observado, isso não só no Brasil, no mundo todo, a faixa etária mais acometida são os adolescentes e os adultos jovens, 20 e pouquinhos anos. Então, tem algo aí que realmente intriga que a gente não tem total entendimento neste momento. Só para a gente reiterar, então, quem tiver com essa doença, é preciso ficar em repouso em casa para não transmitir. Não tem um medicamento específico que a pessoa possa tomar? Para o vírus, não tem medicamento específico. Mas é importante uma orientação médica, porque, embora seja uma doença, na maioria das vezes, benigna de evolução autolimitada, em alguns casos a gente pode ter complicações. E tendo muitos casos em uma determinada região, a gente pode ver, são raros, mas pode ver casos de complicação no pâncreas, de meningite. Mas isso, por isso que tem que ficar atento, não pode ser simplesmente, ah, é uma doença que vai passar em situações diferentes. Em caso de dúvida, tem que procurar um médico para orientação. E principalmente nos homens, há o risco também dessa doença contaminar outras áreas do corpo? É, nos homens tem aquela questão famosa, popular, que a doença pode descer, né? Na verdade, o vírus circula e ele pode atingir os testículos e causar o que a gente chama de orquite, né? Uma inflamação dos testículos, que também causa dor, causa prejuízo para o menino e que também precisa ser orientado, ele precisa ficar em repouso. É importante que ele não faça exercício físico e esforço maior durante um mês e meio, mais ou menos, para que o processo de inflamação no testículo não dure muito tempo, né? O grande, o grande, a importância desse momento é evitar que a inflamação dure muito tempo no menino, no testículo do menino, para que ele não tenha prejuízo lá na frente, em termos de fertilidade, por exemplo. Com certeza. A gente agradece as orientações, doutora. E deixamos também o nosso contato, o nosso WhatsApp é o 988023444. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser enviar alguma pergunta para a gente, sugerir algum tema para a nossa entrevista, basta mandar direto para o nosso WhatsApp. A gente agradece a sua presença aqui com a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Rita. Na manhã do dia 26 de abril, foi celebrada a missa de corpo presente do cônigo de Jauma Lopes da Costa, que faleceu no dia 25, às 9 horas da manhã. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Padres providentinos, membros do cabido e leigos estiveram presentes na missa das exéquias do cônigo de Jauma Lopes da Costa. Padres providentinos, membros do cabelo e leigos estiveram presentes na missa das exéquias do cônigo de Jauma Lopes da Costa. Foram 26 dias de Calvário, mas hoje o que se mais guarda no coração é o trabalho pastoral desenvolvido pelo cônigo de Jauma. Todos os lugares que ele passou, em Santo Isabel, Caçanhal, Pratínia e finalizando aqui no bairro da Terra Firme, na paróquia São Domingos de Gusmão. Nós todos sabemos que um dia vamos nos apresentar diante de Deus. O padre passa a vida inteira anunciando a vida eterna, consolando as pessoas. Também ele deve estar preparado para o dia do seu chamado. É assim que nós nos encontramos hoje, nesta missa das exéquias do nosso querido cônigo de Jauma. Morreu na fé, na esperança, na caridade. Passou pelo mistério do sofrimento, passou pela cruz e agora contempla a face de Deus. Nosso coração é muito agradecido por aquilo que ele fez, por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele sempre foi na nossa igreja. Cônigo de Jauma era assessor espiritual da pastoral familiar. Nós sentimos muito a perda do cônigo de Jauma, porque sempre foi um pastor, um orientador, um amigo, que esteve sempre presente com a pastoral familiar, com a evangelização das famílias em todos os momentos. Pela simplicidade, pelo carinho, pelo jeito particular dele, nós tínhamos alguém orientando, tínhamos, em nome da igreja, um servo de Deus que nos orientou sempre, nos acolheu, nos deu forças nos momentos que precisávamos. Então, a pastoral familiar sente esse momento de perda, mas, ao mesmo tempo, agradece pelo dom da vida de termos o cônigo de Jauma conosco. Sacerdote e pai para os membros da sua família. A sobrinha Angélica esteve presente nos últimos 27 dias de vida do cônigo. Porque a minha relação com ele era de pai e filho, pai e filho mesmo. Orei com ele em Castanhal, aprendi muito com ele. Então, nesse momento que ele passou pelo calvário, não poderia deixar de segurar a mão dele por nenhum. Quando 27 dias segurando a sua mão, com suas mãezinhas, o melhor momento foi, porque ele melhorou. Deus é tão maravilhoso, deu a oportunidade dele melhorar, para ele agradecer a família dele e despedir da família dele bem. Mas, prevaleceu a vontade do Senhor. E a missa de sétimo dia será celebrada no dia 1º de maio, na paróquia de São Domingo de Gusmão, às 18h. Nesta quarta-feira, três pessoas foram detidas por manter animais silvestres sem autorização e pescar em período proibido na ilha do Marajó. Segundo a Polícia Civil, dois pássaros silvestres foram resgatados e foram apreendidos 4 mil metros de redes de pesca. Duas espingardas, quatro gaiolas, uma motosserra e diversas toras de madeira. A ação é resultado da Operação Tamuatá, de combate à pesca predatória e outros crimes ambientais durante o período de defeso. A Polícia Civil atua nos municípios de Soura e Salvaterra, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Soura e o Instituto Chico Mendes. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo encoberto para o município de Marituba, região metropolitana de Belém, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e parte da noite. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 28. Em Paragumina e Sudeste Paraense, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva durante o dia. As temperaturas devem variar entre 24 e 29 graus. Para o município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 17 graus e a máxima aos 25. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de temas para as nossas reportagens ou entrevistas. Nosso WhatsApp é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Projeto Busca Informar as Crianças sobre o Direito da Pessoa Idosa. Mercado de Food Trucks aumenta em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a terceira idade. A Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos promove nas escolas estaduais de ensino fundamental o projeto Eu Vou Envelhecer e você, que busca informar as crianças sobre o direito da pessoa idosa e assim promover multiplicadores de cidadania. Na sala de aula, a conversa paralela tem um motivo nobre, o diálogo sobre o direito da pessoa idosa. O objetivo é levar informações sobre o envelhecimento, o estatuto do idoso, a violência contra a pessoa idosa e a valorização também da pessoa idosa para crianças de quarto e quinto ano das escolas públicas estaduais. Aqui estão crianças de 9 a 12 anos. A faixa etária é essencial para o desenvolvimento do projeto. Essa faixa etária ainda tem muito contato com o idoso dentro de casa. Esse idoso também traz a criança para a escola, leva para alguma atividade. Então é mais fácil a gente conseguir com eles, que eles levam esses conhecimentos para dentro de casa. Quando o projeto é iniciado na escola, as crianças são paramentadas com alguns acessórios que as fazem simular uma pessoa idosa. É uma forma de se colocar no lugar do outro para entender melhor a situação da pessoa idosa na nossa sociedade. Além disso, são trabalhados direitos da pessoa idosa e também como identificar e denunciar situações de violência. Todo o nosso conteúdo, a gente vai trabalhando com as informações, passando para ele informações sobre envelhecimento, hoje no caso aqui sobre o Estatuto do Idoso. E a gente traz uma parte lúdica, que vocês podem ver que eles estão jogando agora um dominó, que foi elaborado inclusive por mim, relacionado especificamente ao Estatuto do Idoso. Nessa aula, o Estatuto do Idoso virou um dominó diferente. E a Alice já aprendeu muito com ele. Eu aprendi que os idosos têm muita dificuldade de emprego, porque muitas empresas querem contratar as pessoas mais novas e negam o emprego aos mais velhos. Só que isso é crime, que eu aprendi daqui. E para denunciar o trabalho infantil e também mal-estar dos idosos, é para descascar 100. Para quem educa, essa é uma forma de desenvolver cidadania. Até para a questão do respeito mútuo da cidadania, para eles aprenderem como se comportar diante da sociedade e juntamente com o idoso. E a escola que quiser participar do projeto com os alunos pode entrar em contato com a Gerência de Proteção ao Idoso da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no telefone 4009 2729. Os casos de malária no Acre reduziram 7,4% nos três primeiros meses de 2017 em comparação com o mesmo período de 2016. E em 2016 foram registrados 8.216 casos e este ano tiveram 7.605. A Secretaria de Saúde apontou que mais de 90% dos casos estão registrados nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio, na região do Vale do Juruá, interior do Acre. No total, foram contabilizados até março deste ano 7.515 casos da doença nos três municípios. Cerca de 60 mil veículos com placas de finais 03, 13, 23 e 33 registrados junto ao Detran do Pará deverão ter o licenciamento anual pago até esta sexta-feira para garantir a quitação sem multa. O Detran alerta que o condutor que for flagrado com licenciamento em atraso terá que pagar uma multa no valor de R$ 293,47, receberá 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e também terá o veículo removido ao parque de retenção. A medida está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Quem quiser receber o boleto, pode emitir através do site do Detran, que é www.detran.pa.gov.br. No site também é possível fazer uma verificação prévia sobre o valor a ser pago. Carolin Guimarães para o Nazaré Notícias. Um mercado que ganhou força em Belém nos últimos dois anos foi o de food trucks. Os carros de comida itinerantes, a mobilidade e o baixo investimento levaram muitos paraenses a empreenderem no segmento. 82% de um salário mínimo. É o que gasta o brasileiro para comer fora de casa, de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com a ACERT. A Associação das Empresas de Refeição e Alimentação convênio para o trabalhador. E com uma rotina apertada, comer na rua está se tornando cada vez mais comum. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo de ir em casa se alimentar. Então a alimentação fora do lar, ela é um boom do tempo moderno que a gente vive. As pessoas cada vez têm menos tempo e mais coisas para fazer. Então buscam, costumam buscar se alimentar perto do seu local de trabalho, do seu local de estudo. Às vezes no meio do seu trajeto entre um local e outro, parar para fazer uma alimentação rápida. Isso fez com que as pessoas começassem, os empresários, os empreendedores, começassem a se adaptar a esse novo conceito. Dentro desse contexto, um segmento que cresce é o de food trucks, os carros de comida. Itinerantes, eles atingem públicos diversos e podem ser um bom investimento. É muito mais barato você ter um food truck do que você ter um ponto físico, aquele espaço, um número de funcionários maior para poder estar dentro, atendendo as pessoas. e a capacidade de você estar se locomovendo e atendendo vários bairros, vários públicos diferentes, vários nichos. Então são muitas oportunidades para esse mercado, inclusive eventos, participação de eventos. Este casal percebeu a oportunidade e resolveu investir em uma lanchonete móvel de tapiocas, com recheios temáticos e tradicionais. É, cerca de mais ou menos um ano atrás, eu trabalhava numa empresa de transporte, eu saí da empresa e aí, diante dessa minha saída, nós sentamos eu e minha esposa e resolvemos implementar um projeto que era dela. E como já havia tempo para isso, eu resolvi realmente abraçar a causa. E a partir daí nós fomos desenvolvendo a ideia da fabricação, procurar custo, fábrica. Depois fomos para a questão dos equipamentos e por último a questão do material que nós iríamos trabalhar. E qual público nós iríamos atingir. Esse era o nosso objetivo. Então tudo isso foi muito estudado. Uma das diferenças dos food trucks para as barracas comuns de comida é a capacidade de mobilidade, o que permite participar de eventos e circular pela cidade. A vantagem é que se eu estou em um lugar e não está dando, eu vou para outro lugar. Aí começa, de novo, a gente vai, trabalha, trabalha, para estar também em circuito. Outras pessoas que moram em residenciais, que às vezes não podem sair, nós vamos até eles. Aí é isso que eu acho uma grande vantagem, é conhecendo pessoas também. Desde que o food truck começou a funcionar, o casal teve que fazer adaptações, como horários de funcionamento, sempre estudando o que é melhor para o negócio. A partir do momento que nós colocamos em prática aquilo que nós elaboramos através do projeto, nós, com muito planejamento, nós desenvolvemos tudo aquilo que nós atribuímos como das etapas. Da fabricação até o nosso produto final, chegar ao nosso cliente, foi muito bem estudado. Não é só o planejamento que é necessário. Para se dar bem no mercado, é preciso se destacar. Você precisa primeiro ter um bom produto, porque não adianta abrir um food truck e não saber o que vai oferecer. As pessoas não vão querer, se não for coisa boa. Precisa ter um preço justo, porque senão também as pessoas podem até comprar, mas se o preço não acharem justo, não vão continuar comprando. E você precisa gostar do que faz, porque é lucrativo? É lucrativo, mas dá trabalho. O SEBRAE apoia o mercado e o microempreendedor. Uma das formas é com a promoção de eventos em Belém e no interior do estado. A gente participa de vários outros eventos. Esse próximo final de semana vai ter no município de Capanema, porque a ideia nossa é levar não só os eventos, como também a regulamentação da atividade. A Kátia já sabe o segredo para o sucesso do empreendimento. Agradar o cliente. Do jeito que o cliente desejar, que tem, me pergunta, tem assim, aí na hora eu já invento e já faço. A pessoa sai satisfeita, graças a Deus. Encerram amanhã as inscrições para o processo seletivo da Universidade Estadual do Amapá. Foram destinadas 525 vagas para 11 cursos de graduação em 2017. A expectativa é de que 10 mil se inscrevam. E as inscrições acontecem desde o dia 6 de abril pela internet e são feitas usando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016 e de 2015. E para efetuar a inscrição, o candidato deve preencher um formulário eletrônico. O resultado deve ser divulgado no dia 5 de maio. Prefeituras e secretarias de todo o Estado paraense se reúnem com o governo do Estado para instalar um fórum que prevê medidas sustentáveis para melhorar a qualidade de vida dos paraenses. O encontro começou ontem e segue até o dia de hoje. O encontro foi marcado pela apresentação do projeto Municípios Sustentáveis, que busca o desenvolvimento sustentável e harmônico no Estado. Ao longo do encontro foram feitas palestras e debates para que os representantes do Legislativo pudessem conhecer as bases do programa. Na prática, ele vai possibilitar o aumento de investimentos em drenagem e pavimentação, coleta e destinação do lixo e comunicação por infovias dentro dos municípios. De acordo com o governo, a intenção é que com este projeto seja possível combater a pobreza e a desigualdade entre a população, Aumentando o PIB paraense, incentivando a criação de novos postos de trabalho, combatendo o desmatamento e preservando a biodiversidade, a fim de garantir o crescimento econômico e social da população. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre dança e inclusão. Um projeto aqui em Belém mostra como dançar pode resgatar e inserir pessoas com deficiência na sociedade. Intitulado Do Nosso Jeito, o projeto já representou o Pará em competições nacionais de dança. A Maria Luíza se encontrou na dança. Ela conta que é porque ama as artes. É muito importante para mim o que é aprender, dançar e balé. Entendeu? Eu amo muito. Sua mãe, Maria Madalena, está orgulhosa da filha. A jovem com síndrome de Down está tendo aulas de dança desde o ano passado e faz questão de ir em todos os dias. Eu decidi a trazer para ela desenvolver mais, que ela ficava só em casa e agora ela está se dando bem aqui. Está gostando do projeto, está desenvolvendo bastante. A responsável por fazer a Maria Luíza dançar assim é a Companhia de Dança Do Nosso Jeito, que ministra oficinas para pessoas com síndromes, transtornos ou deficiências e que tenham dificuldades motoras. Mas aqui o que é levado em consideração não são as limitações, e sim as habilidades. A dança representa para mim a minha liberdade. Até porque quando eu comecei a fazer dança, eu comecei a ter mais mobilidade, comecei... Porque antes eu não saía de casa sozinha. Eu acho que muitos cadeirantes passam por isso também. Dentro da dança, o que é valorizado não é a minha deficiência. Dentro da dança, não vão olhar a minha cadeira de rodas, vão olhar as minhas habilidades. O que eu tenho para mostrar da minha arte, da minha dança. Um dos benefícios do projeto é a socialização, mas a proposta da companhia é muito mais artística do que terapêutica, ajudando os alunos a desenvolverem suas próprias habilidades e mostrando que cada um pode e sabe dançar do seu jeito. A gente consegue desenvolver algumas habilidades que, por eles estarem em casa ou ociosos ou sem nada para fazer, acabam não tendo essa mobilidade. E aqui eles descobrem que eles podem fazer mais coisas além do que eles já faziam. Eles conseguem ir além das expectativas deles, na maioria das vezes. A Línea Deficiente Visual está vindo pela primeira vez e com direito a uma instrutora particular, sua filha Isis, que acompanha e faz questão de ensinar a coreografia para a mãe. Foi uma forma de eu participar, eu conheci novas pessoas, eu gosto muito de dançar e foi uma oportunidade que eu tive. Gosta de acompanhar a tua mãe? Sim. Por quê? Acho divertido. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você acessa o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br ou acessa a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus